Que Deus abençoe a sua madrugada, olha só a palavra de Deus pra nós, provérbios 8, 17 Eu amo aos que me amam, e os que cedo me buscarem, me acharão Olha, nessa fé, nessa convicção, nessa madrugada, eu tenho a certeza que Deus está ouvindo o nosso cramor Olha, vamos falar do Salmo 123 e o pedido de misericórdia aqui, neste momento Ó Senhor Deus, levanto os olhos para Ti, que tens o trono no céu Como o escravo depende do seu dono, e como as escravas dependem das suas donas Assim, olhamos para Ti, ó Senhor nosso Deus, esperando que tenhas compaixão de nós Tem compaixão de nós, Senhor Tem compaixão de nós, pois somos tratados com muito desprezo Somos sempre desprezados pelos ricos, e orgulhosos zombam de nós Veja que o salmista pede aqui, para que Deus tenha misericórdia Para que Deus olhe para ele, para que Deus olhe para a sua causa Que neste momento, nessa madrugada, o nosso Deus Ele venha olhar para Ti Ele venha ouvir a sua oração Ele venha ouvir o seu sofrimento, o seu grito de socorro Ele venha ouvir você cramando, falando com Ele Declarando que Ele é o seu Salvador Então, Senhor, nesta madrugada, inclina os Teus ouvidos, Senhor Para ouvir o nosso cramor Para ouvir a nossa oração Não vire o rosto para nós, Senhor Ó Deus Todo-Poderoso, Criador do céu, da terra Nós somos imagem e semelhança a Sua, Senhor Pai, a existência deste homem e desta mulher tem que ter um sentido, ó Deus Nós não fomos feitos por acaso, foi o Senhor que transcreveu, o Senhor que nos chamou Então, muda a história deste homem e desta mulher Ó Deus, eu nesta madrugada, eu intercedo por esta vida E tendo a certeza que o Senhor, de onde o Senhor está Já ouviu a nossa oração e o nosso cramor Ó Deus, eu te peço Em nome de Jesus, amém E graças a Deus por isso E graças a Deus